de defensor, de bandido e de viado. Bem, em primeiro lugar, quero mandar um abraço para o médico amigo meu, é o doutor Tava Pavan, ele vai entender o porquê dessa polêmica, porque tem um entendimento errado do que é defender os direitos humanos. Até pouco tempo, os direitos humanos é considerados somente para bandido, que há, dentre outros, asperas minorias, não realmente, né? Porque era para penal o negócio, era para penal o negócio. Você imagina para dizer que os 60 mil policiais militares de Rio de Janeiro, que eles têm direitos humanos. Para todos os professores do Estado de Rio de Janeiro, que eles têm direitos humanos. Os policiais têm que ter o direito ao treinamento decente, ao salário digno, ao equipamento que funcione e proteja, que quando ele é morto, a sua família seja acolhida pelo Estado. Isso é direitos humanos. Você imagina os professores terem uma jornada de trabalho digna, em salas de aula estruturadas, e isso é direitos humanos. Você tem aquelas figuras que eu chamo de verdadeiro palhaço de um ciclo trágico, não deixa eu nem falar o nome, porque você fala três vezes, um salto, um salto, um salto, um salto, um salto, um salto, um salto abaixo, não, é. Uuuuuh! Calma, 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 calma. Como diz o amigo, o amigo meu, que é professor, é deputado também, o Chico Alecá, não vou falar o nome dele, mas tem uma coisa esquisita dele, já que a gente está na informalidade, posso falar, que ele não pode ver o viado que ele fica todo alterado, com uma coisa louca dentro, mexe dele. É que quando o viado passa, tem que ter oito, joga o pó, aí ele está tudo se tremendo. É igual a Rai Landa, lembra? É, é isso. Viado, quando encosta no outro viado, está tudo se tremendo. Sabia dessa, gente? É. Você pega o viado e vai se chover. Você não é viado, porque você não tremeu. Se você se me tivesse, você era viado, você não tremeu. Passou no teste. Passou no teste. Você lembrou do Rai Landa, aquele filme, com que um conheci o outro, lembra? Lembro, mas é isso que eu não te falo. Não, o cara estava no estádio, 80 mil pessoas, tinha o cara do outro lado do estádio, o cara fala assim, ó. É tipo isso, né? O cara lá para o outro lado do estádio, a 30 mil pessoas reconhece. Então tem figuras como essa, que dizem que direitos humanos é para defender bandido. É para defender bandido, sim. É para defender bandido, é para defender social, é para defender viado, é para defender evangelho. Matão, evangélico, macumbeno, tudo, todas as pessoas. A ter uma vida digna e igual. Porque não adianta, isso foi uma grande discussão, nós da instituição Com Causa, uma instituição que eu fundei, eu refundei há 10 anos atrás, às vezes tinha mais tempo, no conceito de cultura de direitos, porque a gente estava acostumado com a cultura da violência, que é, ah, eu posso te abrigir pelo fato de você ser homossexual. Não, não posso acreditar pelo fato de você ser homossexual. Não, mas lá pode, porque a cultura lá é comum, o marido batendo a mulher, é comum, o melhor. Infelizmente, não é, tem isso. Ainda hoje, tem a mente pequena, né? Pensa assim. Se for na Avenida Paulista, tem uma repercussão. Se for aqui na minha oculta, tem outra. É isso, também tem esse elemento. A gente pensou nesse conceito de cultura de direitos, tem uma promoção de direitos humanos, que as pessoas se entendessem. Então, quando a gente estava nessa discussão mais ligada sobre a direitos humanos na presidência, foi um momento independente do partido, um momento excelente da política pública e direitos humanos, que nós ajudamos, inclusive, a montar, a gente descobriu o seguinte, milhares de pessoas, milhões de pessoas saíram da miséria, mas continuavam racistas, xenofóbicas, homofóbicas. É que adianta você ter uma sociedade que está incluída economicamente, mas não respeita ser igual. a mente pequena, né? Porque nós somos mal educados. Todos nós aqui, falamos sempre discursos com causa faz. Eu não sou isento disso. Já fez piada homofóbica, piada racista. Todo mundo, todo mundo. Todos. Todo mundo. E a gente acredita, e a gente fala isso várias vezes, em caso de... Caiu lá. Sacanagem. Mas é lá, mas... Caiu porque... Tá bom que... Não, porque eu tô... É.